Explica pra gente como que funciona essa troca e quem pode fazer. Maravilha. A troca é direcionada para os moradores aqui do bairro, para os beneficiados aqui da Associação de Idosos do Jardim Baneiro de Minha Ponte. E para poder fazer a troca é bem simples. Basta ele trazer as suas lâmpadas ineficientes, que são aquelas lâmpadas incandescentes ou fluorescentes compactas, não a tubular. E trazer também a sua conta de energia e também um documento de identificação pessoal com foto. Essas lâmpadas que a gente está trocando, elas são até 10 vezes mais com vida útil maior do que as lâmpadas convencionais e podem reduzir a sua conta de energia em torno de 10% a 15%. Esse projeto é muito interessante, pois ajuda a equilibrar a conta de energia de pessoas que são em situação de vulnerabilidade social à sua renda familiar. Dessa forma, sobra mais dinheiro para poder fazer uma aquisição de um produto de beleza, comprar uma carne melhor na hora do almoço. Então, é um projeto que olha pelo lado social das pessoas que são atendidas aqui pela instituição da Associação de Idosos. Durante toda a semana, são cerca de 5 mil lâmpadas de LED que serão trocadas. A Aena já realizou aí a troca de mais de 50 mil, cerca de 50 mil lâmpadas aí também. E essa troca acontece durante toda a semana? Em quais outros pontos? Isso, a gente vai fazer hoje a troca aqui na Associação de Idosos. A troca começa agora às 8 horas e vai até às 17, 17h30. E a quinta-feira e sexta-feira nós estaremos lá na FR Incorporadora. Então, esse projeto em Goiás já trocou mais de 50 mil lâmpadas. E além de olhar para o lado social, tem essa questão da eficiência energética, que também nos ajuda a aliviar os sistemas de rede elétrica, postergando gastos e investimentos em rede, que nos ajuda até a reduzir a conta de energia. E também tem um lado ambiental desse projeto. Quando a gente faz uso de lâmpadas LEDs, que têm 10 vezes mais de vida útil, a gente evita que essas lâmpadas sejam jogadas em aterros. E também, todas as lâmpadas que a gente recolhe, as lâmpadas que são recolhidas no momento da troca, são destinadas para fazer a logística reversa dessas lâmpadas. Ou seja, todos os insumos, que são os gases, os ferros, o vidro da lâmpada, é destinado de acordo com todas as normas ambientais vigentes. Dá para fazer uma comparação ali na economia da lâmpada incandescente ou fluorescente com a de LED? Até quanto a pessoa pode economizar? Isso depende um pouco do uso da pessoa. Se, por exemplo, você tem uma residência que tem bastante lâmpadas, usa muito lâmpada, você pode chegar até uma redução de até de 15% a 20% da conta de energia da pessoa. Ou seja, se ela paga R$100 de conta de energia, fazer a troca das lâmpadas por lâmpadas LEDs e usar também conscientemente essas lâmpadas, ou seja, não deixá-la ligada quando não tem ninguém, sempre fazer a manutenção dessas lâmpadas, fazer a manutenção da sua fiação elétrica da casa, você pode sair de uma conta de R$100 para R$80 apenas olhando para a questão de iluminação. Depois a gente pode olhar também para questões de geladeira, chuveiro elétrico. Então a eficiência energética, ela é uma ferramenta que ajuda as pessoas a terem uma conta de energia mais equilibrada com a sua renda familiar. Todo mundo economiza ali, economia no bolso, economia também para o meio ambiente, para a Enel, todo mundo economiza de uma certa forma. Exatamente, é o ganha-ganha do projeto, é o valor compartilhado. Ganha a Enel, ganha a comunidade, ganha todos envolvidos no projeto. E existe um limite de lâmpadas para serem trocadas? Quem procurar aqui a associação tem um limite? A gente vai trocar até seis lâmpadas por pessoas. Então se você trazer a sua conta de energia, até seis lâmpadas ineficientes e um documento com foto, você vai conseguir participar do projeto.